Tudo começou nas comunidades do Brasil e agora tá todo mundo dançando e curtindo o ritmo que antes era criticado e hoje é estourado. E pra representar o funk, tem o DJ que faz a diferença por onde passa. Ele que é referência para muitos e é chamado de presidente da putaria. E aí, tá preparado para sentir a pressão? Agora com vocês e pra vocês, o mais brabo do momento. Uma espiga do momento. A partir de agora vai começar o momento mais esperado do baile, tá? É hora que a putaria chega ao extremo. Ai, como eu esperei tanto por esse momento. Ai, ai, avisa pra ela, avisa pra ela que a partir de agora a putaria não tem pinta. Atenção meninas, chegou o momento que vocês precisavam. Chegou o momento que o baile esperava. Eu quero o baile todo ligando o flash aí. Liga o flash aí, liga o flash aí, liga o flash aí, liga o flash aí, liga o flash aí. Vem no celular, que a putaria começou. Só quem, só quem já tá louco? Só quem já transou? Só quem tá feliz vem comigo fazer. E aí? E aí? Nossa, que gebreno, paixão. Inventando Camarone, gastando, gastando dinheiro Fazendo tudo, pai, o verdadeiro Inventando Camarone, gastando, gastando dinheiro Fazendo tudo, pai, o verdadeiro Então quem tocou palinha, minha vida não passou Levanta tua mão, vem comigo fazendo Hey, oh, hey, vem comigo fazendo Hey, oh, hey, vem comigo fazendo Hey, oh, hey, vem comigo fazendo Back Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O. Tira a Xota da reta Que divino, pai, seu caralho 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 Parecendo nadadora Essa piranha é da minha quebrada Parecendo nadadora Essa piranha é da minha quebrada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta Vai ter que agachar e me dar uma mamada Onde você tá, menina Z.O. que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim Nunca mais achei Boquete assim Nossa, DJ Breno, Caixão Boquete assim A dezessete Não te encontrei No peco do pega Não te encontrei Boquete assim Não mais achei Boquete assim Não mais achei A dezessete Não te encontrei No peco do pega Não te encontrei Mais de oito horas da manhã Eu só tô chegando em causa dessas horas Oi Yuri onde você tava? No portão te esperando lá fora Era mentira Eu tava na facuna Eu vim nos parianos Muito louco de rádio Vim nas pirulhas Descendo esse up no roço Negra nesse mão da pistola Vim nas pirulhas Descendo esse up no roço Negra nesse mão da pistola Negra nesse mão da pistola Vim nas pirulhas Descendo esse up no roço Negra nesse mão da pistola Vim nas pirulhas Quem tava no rosto Negra no meu filhão Tem de redicio da C.O. Tira a Xota da R.E.O. Que de Breno vai ser o carac Que de Breno vai ser o carac Que de Breno vai ser o carac Oê tu ta ligado meu pau ta querendo na via safada sentado te toda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Sim eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo como tu Sim eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo como tu Oê tu ta ligado meu pau ta querendo na via safada sentado te toda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Nossa DJ Breno faz chão, não, não, não Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo que eu vou te botando Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu, 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 deu Novinho Eu nunca vi ninguém fudendo como tu Basta dizer Breno, paixão, paixão Sim eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo como tu Sim eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo como tu Eu tô de favela, mas eu tô sempre arrumado Minha casa não é na sul, mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto Fala pra elas não sei, é só vato, é só vato, é só vato, sempre levo e arrasto É LOS DE QUE NOIS DEMORAM PORQUE NOIS FICA DIRECOS VOU TEN QUE PASAR VISÃO QUE ELA É SO MEU PENTICESSE É SO UM LANCE, SEM ROMANCE, UMA PAPILEIRO É SÓ UM LANCE, SEM ROMANCE, UMA PAPILEIRO É SÓ UM LANCE, SEM ROMANCE, UMA PELEIRO É SÓ UM LANCE, SEM ROMANCE, UMA PELEIRO É só o papo, se rouba suas capilinas Sempre levo e arrasto, é só o papo Sempre levo e arrasto, é só o papo Cola aqui no meu barco, voa cd, uva, tranquiliza a gente E vamos em se apegar, se tá aqui morre que cê sabe só um pente Tem dia no firme, a cocota da vida Tem dia no firme, a cocota da vida Tem dia no firme, a cocota da vida E vamos em se apegar, se tá aqui morre que cê sabe só um pente Tem dia no firme, a cocota da vida Esse é só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance uma pele que está É só um lance, sem romance um papilero Só uma, só uma, só uma, só papilera Fala, fala, Gê Breno, paixão, seu vagabundo Seu vagabundo, seu vagabundo Seu vagabundo, seu vagabundo Seu vagabundo, seu vagabundo Deixa ela passar, não olha, nem mexe, não olha Nem mexe, não olha, nem mexe, não olha Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa, então Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, na piroca aquela Fode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode pavianha Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, a ti deixa avoreçada Tira sua roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Então, passa a porrada, buceta na clock rajada Essa puta safada vai passar, 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 vai Ela é bissexual, a meu meu tempo ela gosta de Jack A meu meu tempo ela gosta de Jack Ela é bissexual, ela é bissexual A meu tempo ela gosta de Jack A meu tempo ela gosta de Jack Então vem moleque, então vem Então vem moleque, então vem O ZW de parceiro, tá ligado piranha Tu conta por dois lados, então joga só por citar O bonde pega de lado, vai jogando sem vergonha O bonde te dá moral Ela é bi, oi Ela é bissexual Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Não pode fazer barulho que senão tua mãe desperta Não pode fazer barulho que senão tua mãe desperta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete Nossa DJ Breno, paixão Ela fode na mente Ela fode na mente Sete vagas e eu tá tudo A notar de erra Sete vagas e eu tá tudo A notar de erra Se eu te botar faz barulho Se eu cá tocar faz barulho Se eu cá tocar faz barulho Se eu piranetar faz barulho Arrepinando a porra da xerega que quero gostoso Caralho Se eu tobra faz barulho Se eu botar faz barulho Se eu mato faz barulho Gibrendo paixão, seu vagabundo Desde então, tudo começou na mensagem Mó bundão, na mente veio maldade Dona da louca, me ligue em plena 3 da madrugada Falou que tava com fogo e queria dar uma sentença Gibrendo paixão, caralho Gibrendo paixão, caralho Gibrendo paixão, caralho Gibrendo paixão, caralho Gibrendo paixão, seu vagabundo Esse é o B-C-M-O Tá na minha cama, você precisa de pirocada Pela cama, não sai de cima por nada Tá aqui, relaxa e vamos mudar Tá na minha cama, você precisa de pirocada Pela cama, não sai de cima por nada Ô mulher, mantenha a calma tá Ô mulher, mantenha a calma Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Bem devagarinho, mas fica a mesinha pra não ter venido Muita, bem devagarinho, fica a mesinha pra não ter venido Muita, bem devagarinho, fica a mesinha pra não ter venido O garoto que tava com futebol queria não me sentar Eu vou botar, bem devagarinho, fica a mesinha pra não ter venido Quando eu passava bem, ela nem me notava Agora que eu tô de novo, ela diz que tá impressionado Mas é que o vácuo mudou, ficou bonito do nosso Mudou, mas vai me cair, mudou, vai fazer Pra você que o mundo gira, eu vou te começar de raiva O mundo girou, eu vou te começar de raiva O mundo girou, eu vou te começar de raiva Nossa, que gebreia no caixão, tá? O mundo girou, eu vou te começar de raiva Muita,ando,ando,andar,andar,andar Andar,bem devagarinho, fica a mesinha pra não ter venido Tá sempre fazendo muito esforço Se envolver com a equipe que só tem pra pão nervoso Vai se envolver com a equipe que só tem pra pão nervoso Ela atravessou se tu roda por cê tá de novo Já subiu morrão, roda por cê tá de novo Se envolver com bandido, bandido, criminoso Se envolver com bandido, bandido, criminoso Eu vou puxar o teu cabelo Tá ligado, tá ligado Eu vou te deixar bem marcada Vou puxar o teu cabelo Eu vou te deixar bem marcada Eu vou puxar Piranha, o que é piranha Só fatia no pelo Piranha, que é piranha Só fatia no pelo Bote pra caralho Bota a culpa na bebida Bote pra caralho Bota a culpa na bebida Bote pra caralho Bota a culpa na bebida Eu vou te deixar bem marcada Eu vou puxar o teu cabelo Piranha, o que é piranha Só fatia no pelo Piranha, que é piranha Só fatia no pelo No pelo, na pele Que é legal, é um tesão No pelo, na pele Que é legal, é um tesão Então não As quatro horas da manhã Nossa DJ pra ela, channel, channel, channel Reganjate E com o cinturador, these are malditas Tem que fazer muito glos Se envolver com a equipe e ver Só tem pra pão nervoso Se envolver com a equipe e ver Só tem pra pão nervoso Ela atravessou cindo Toda por caminho Ele não regardez Renata por problema Se envolver com o bandido O culpante do criminoso Só se envolver com o bandido O culpante do criminoso Pra ver se acertou Mas a buceta de novo Que de Breno vai ser um caralho 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 Sou solteiro, eu posso postar tudo que eu quiser Instagram é meu, Twitter é meu Eu posto foto com a mulher, peru é meu Dinheiro é meu, eu vou partir pro gabaré Lá vou eu, de rolê pela cidade Lá vou eu, caralho, de rolê pela cidade Com essas piranha aqui pra nós acordar tarde Com essas piranha aqui pra nós acordar tarde Com essas piranha aqui pra nós acordar tarde Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta Eu não preste, lá na municúria elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta E aí, competitivos, cê é louco, cachorreira Já tô sabendo que tô o gordinho mais brabo do retrofunk mesmo, hein, cachorro Elas faz a unha no mesmo salão, elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né, quer foder o pião Tá de putaria, né, quer foder o pião Tanto salão na favela, elas querem a mesma opção Tá de putaria, né, quer foder o pião Tá de putaria, né, quer foder o pião Filha da puta, eu não preste Filha, filha da puta Eu não preste Lá na municúria elas comentam do meu sexo Lá na municúria elas comentam do meu sexo Filha da puta Eu não preste Filha, filha da puta Eu não preste Lá na municúria elas comentam do meu sexo Lá na municúria elas comentam do meu sexo Filha da puta E aí, Nicolás Alves? E aí, Nicolás Alves? E depois do mandelão Eu vou te fazer o convite E depois do mandelão Eu vou te fazer o convite Pode vir, vem cá Mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco na turipada O Didin do rural Pou parede não me bate Pode vagabunda Traz a vagabunda É cá toca da nato A teca baro e sofra Não tô Pode pra 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 Poza vaga pra, pra 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 eu Cora de calma... Cora de calma Cora de calma... E depois do mandelão, eu vou te fazer o convite E depois do mandelão, eu vou te fazer o convite Pode vir, vem cá, moleque, safadeza da suíte Mas esse é o DJ Bilk, ó, caralho, só lança as braba Boto no PP, que eu te soco, não tô limpa Boto no PP, que eu te soco, não tô limpa Boto no PP, que eu te soco, não tô limpa Boto no PP, que eu te soco, não tô limpa O DJ do pai, o cara é só limpa Pode vagabunda, casa vagabunda Tocada na tua chê, cavalu e soco na tua puta Vai um pé de vagabunda Transa vagabunda na tua chê, metr agents ou safada Tô Smada com a tua puta Vai um pé de vagabunda Cruzou eu na bola, controcada Rosar sudada em tua chê, metr plataforma É difícil de acordar na cara, quando tomar empurrada Na treta é assim, cama de barraco, barulhada, você me pedindo tapa E me olhando gostosinho, vou te machetar Você canta o forte é teu barraco, palaçada Vou socando o forte é teu barraco, de zapá Vou socando o forte é teu barraco, de zapá De uma receita Vou socando forte a tua nova bunda Vou socando forte a tua bola 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 Se eu desejo o animal é sentar no parafal Do fop No parafal você desce sol No parafal você desce sol E me desce sol Se eu desejo o animal é sentar no parafal Do fop No parafal você desce sol No parafal você desce sol D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Vem me caducando, forte, forte, com vontade Vem me caducando, forte, forte, com vontade Vem me caducando, forte, forte, com vontade Só que se eu desejo o animal é sentado para fora É só jogar as notas pro alto, que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto, que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada na minha pica, só safada Dá uma cavalgada, 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 cavalgada Na minha pica, só safada Nossa de gebre no paixão, pão, pão Dá uma cavalgada, cavalgada Dá uma cavalgada, cavalgada, cavalgada Dá uma cavalgada, cavalgada, cavalgada Dá uma cavalgada, cavalgada Na minha pica, só safada Dá uma cavalgada, 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 na minha pica, só safada É só jogar as notas pro alto, que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto, que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada, na minha pica só safada Notas de rebreno, paixão Dá uma cavalgada, na minha pica só safada Tô mandando esse áudio agora, nunca me senti tão incrível na minha vida MEU DEUS VAMOS A DROGA DESCANÇA Que rebreno faz seu caralho, que rebreno faz seu caralho, que rebreno faz seu caralho VAMOS A DROGA DESCANÇA VAMOS A DROGA DESCANÇA Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei VAMOS A DROGA DESCANÇA 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 E pino, L.P. Conte, mate, L.P. E pino, L.P. Conte, mate, L.P. Quem mandou se apaixonar pelo R.I.B. do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo R.I.B. do DJ? E pino, L.P. Conte, mate, L.P. E pino, L.P. Conte, mate, L.P. Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito Só toca Mandelão Que de Breno vai se acarar Que de Breno Pachão, caralho Vou empurrar, vou empurrar Vai desguitando a pipa jogando a cintura que a bunda pro ar Vou empurrar, vou empurrar Vai desguitando a pipa jogando a cintura que a bunda pro ar Ai, 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 conversa aqui, conversa lá em casa Depois do plantão na vagão entronzada Depois do plantão na vagão entronzada D.H. Sino original E o Breno Pachão Pode pagar pau É assim, é assim, ó Chega Breninho falar pra peituda falar que a tropa não quer conversar Vou empurrar, vou empurrar Vai desguitando a pipa jogando a cintura que a bunda pro ar Vou empurrar, vou empurrar Vai desguitando a pipa jogando a cintura que a bunda pro ar Vai desguitando a pipa jogando a cintura que a bunda pro ar Ai, 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 conversa aqui, conversa lá em casa Depois do plantão na vagão entronzada Ai, 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 conversa aqui, conversa lá em casa Tem tudo plantando a vagão, entronzada com tudo Plantando a vagão, entronzada com... Ai, 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 conversa aqui, conversa lá em casa Tem tudo plantando a vagão, entronzada com tudo Plantando a vagão, entronzada com... Confessa, cara, é isso que você queria, novinha Tava aguardando dele sair pra você comprar o melhor short Tava aguardando o set do LHLG sair pra você comprar aquele short, né? Mas o LHLG da tropa dos macetadores chega Já vem a sede porque nós kings são velha É o LHLG que vai mandar bem safadinho pra ela Da safadinha de BH que gosta de dançar na peça É hoje que o carro bicho vai virar E não faz chão, tchau, tchau Faça essas danadas conheci o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de picar de mel De picar de mel É, ô, ô, ô Que o carro bicho vai virar motel Faça essas danadas conheci o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Ó com a minha, ó como é que ela vem, mudando a neném Me mama na vanha e no carro também, ó como é que ela tá Toda excitada, te como e te deixo no portão de canto, ó como é que ela tá Descabelada, olha o LHLG que te deixa molhado, ó como é que ela vem Emocionada falando pra todas que é minha namorada No dá em nada Que essa é a tropa dos artista da piroca Pakalaya Não dá em nada, não dá em nada Por causa do meu pirê Ela estampa na porrada Não dá em nada, não dá em nada Que essa é a tropa dos artistas da piroca marvalada Não dá em nada, não dá em nada Por causa do meu pirê Ela estampa na porrada Andar de carro, vingiu, é tudo que eu não quero Vem fodendo minha chota no teu banco caramelo Por cima a ré da calcinha, bota só a cabecinha Por baixo pega o lado, já acende o passeio Por cima a ré da calcinha, bota só a cabecinha Por baixo pega o lado, já acende o passeio Vem fodendo minha chota no teu banco caramelo Se quiser gostar, então posta Postata no hell Mais um estatinho no espelho do mortal É só cra, 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 cra É só cra, 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 cra Meu cabelo não bate na bunda Porque essa função é sua Meu cabelo não bate na bunda Porque essa função é sua Então bate, bate, bate Bate na minha bunda Bate na minha bunda Bate na minha bunda Bate na minha bunda Se quiser postar, então posta Vá, posta até no réu Faz um estatinho no espelho do mal Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Meu cabelo não bate na bunda, porque essa função é sua Então bate, bate, bate Bate na minha bunda, bate na minha bunda Bate, 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 bate na minha bunda Bate, 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 bate na minha bunda B, 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 r, eu Tantou na plancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Tantou na plancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Pa, 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 pa Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Tantou na plancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Tantou na plancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Pa, 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 pa Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer foder com o tubarão, quem é o rei da região Vem na boca safada, vem na boca que não para Vem na boca safada, vem na boca que não para Vem pra esse bicho de corrida reforada Vem pra esse bicho de corrida reforada Que de Breno, pai, céu, caralho Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro Pouca tocada no tapa no vento Pouca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela não tá novinha no tapa Ela gemeu quando eu botei dentro Tá tocada no tapa no vento Fica de quando Fica de quando Fica de quando Dizembrea não vai ser o caralho Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima tariffs Ela gemeu quando eu botei dentro Você tá tocado e não tá pra Здесь Ela gemeu quando eu botei dentro Ela tá tocado e não tá praierte Ela já me muda pra ver Tá tocado e não tá pra tocar Ela já me muda pra ver Tá tocado a vinha não tá dentro Ela já me muda pra ver Ela já me muda pra ver Ela já me muda pra ver Vou catucar Olha como ela vem, ó Que de brilho faz o cará 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 Olha como ela vem, ó Vem camita, vem camita 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 Vem Camita, vem Camita, vem Camita, vem Camita É, ela encostou e endureceu e a novia se coloca Podo ter o tamanho A novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar, que eu tô gostando E a novinha e o pinto Tá tocando, oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vai, vem devagarinho Mama, 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 e vai, vem devagarinho Vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra via linha, traz a amiguinha Aceitada fica, aceitada fica Vem pra mim, tá, vem pra mim, tá, vem pra mim, tá Vem pra mim, tá, vem pra mim, tá, vem pra mim Senta, 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 senta na minha pica Senta, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Bota pra na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai Luan, fode, 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 fode Vai Luan, fode, 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 Que de Breno vai ser um caralho 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 E de Breno vai ser um caralho Sim, aplausos Vamos ver, p Derek Vamos ver, action Hoje eu acordei Essa é a tua Dia lua Então eu acordei Hoje eu acordei How on x4 Maybe Hex Come on x3 Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nada por cê tá que eu gostar É no cu zin aller pede que porra kicking porra empurra 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 na fila dazie Morre, 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 morre na filha da puta Morre, morre, morre na filha da puta Morre, morre, morre na filha da puta Esse é o DJ Arona O moleque é pula Todo mundo aqui vai dançar Nossa de jogra lá no caixão Chama geral do bote pra rolar a putaria Chama geral do bote pra rolar a putaria Taca biga, taca biga, taca biga Ela só novinha Chama geral do bote pra rolar a putaria Lutaria, lutaria, luta, luta, lutaria Novinha safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorregando meu peru Quero ver, quero ver Tu escorregando meu peru Quero ver, quero ver, quero ver Tu escorregando meu peru Tu escorregando meu peru O Pikachu lançou Essa moda vai pegar O Pikachu lançou Essa moda vai pegar É no balanço do trenzinho Que a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac A da pica vai entrar Tic-tac, tic-tac A da pica vai entrar É no balanço do trenzinho Que a pica vai entrar O Pikachu lançou Essa moda vai pegar É no balanço do trenzinho E a vida vai tá, tiquita, tiquita, agora a vida vai tá Tu me presenta, tu vai gama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é o macete da mina aqui Tu me presenta, tu vai gama quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é o macete da mina aqui DJ Silvério, solta a putaria porra DJ Silvério, ô brabo, ô brabo Só putaria, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, só pela senta com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Ai, 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 DJ Silvério, ô brabo, ô brabo Só putaria, só putaria, só putaria O que eu vou ficar até de manhã, só putaria Ela chegou, tá na má intenção Na mente, cheia de maconha Na chota, cheia de tesão Ela fumou, bebeu E depois ficou assim, cheia de fogo Nossa, que geopreno, paixão Antigamente ela nem dava bolo, hoje em dia até quer tirar foto com o alfa Calma aí, vamos melhorar as coisas Tira uma selfie, capica na cara Calma aí, vamos melhorar as coisas Tira uma selfie, capica na cara Pode levantar o papão e faz o sinal, sinta tcheca Sinal, sinal, sinta tcheca Sinal, sinal, sinta tcheca Tcheca, tcheca, tcheca Tcheca, tcheca, tcheca Ótima de reprê� no paixão Tchau, tchau, tchau Bandido até tirou uma selfie com a boquinha na pica Só não vai esplanar no status que hoje chupou o Doguinhas Já FDC é envolvidão, o Doguinhas é bandidão Tu fode com a tropa toda, vai ser da bomba Já FDC é envolvidão, o Doguinhas é bandidão Tu fode com a tropa toda, vai ser da bomba Na hora da trozar a filha da puta que parou pra gravar Tchau, tchau Na hora da trozar a filha da puta que parou pra gravar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, todas as clavelas, todos os fluxos de rua já sabem, ó E aí, senhoras e senhores Com todo o respeito Ele mesmo DJ Breno Paixão Na frente dele só escanca Só rola o do 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 bom Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Vai, vai, bota com talento Vai, fode com pressão Vai, bota com talento Vai, fode com pressão Bota com talento Fode com pressão E agora, seu fã Bota com talento Vai, fode com pressão Bota com talento Fode com pressão Bota, bota com talento Fode com pressão Bota, bota com talento Fode com pressão, bota, bota com talento Amor, maceta, minha eixota, amor, pra meu coração Amor, maceta, minha eixota, amor, me pode acolher Para de larota, machucar, necessário Para de larota, machucar, 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 meu coração Amor, me bota com pressão, vem dando colocadão Amor, maceta, minha eixota, amor, chupa, minha eixota Amor, para de larota, machucar, machucar, machucar Não machucar meu coração Não machucar meu coração Dorme os capacetes que eu amei perda Pentarão que eu corrija BJ Bruno Pai Show Na fita dele é só escum, só rola o bobo do bobo Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Vai, bota com talento, vai, fode com pressão Vai, bota com talento, vai, fode com pressão Bota com talento, fode com pressão E agora é seu fã? Bota com talento, vai, fode com pressão Bota com talento, fode com pressão Bota, bota com talento, fode com pressão Bota, bota com talento, fode com pressão Bota, bota com talento Amor maceta minha, enxota amor Cabe o coração, com maceta minha, enxota amor Fode a coisa, toma Para de lutar, para de buscar necessário Bota com talento, fode com talento, fode com talento Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale Mas quem tá Bota com talento, fode com talento, fode com talento Você tá com Jedi, não tá com mais que ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva a fuder, que tá tá rola Fala, fala, fala Esse é o DJ João Oliveira 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 Quando eu tava carente Duas palavras entrei na mente Arrastei e dei um pente Qual o esquema, bebê? Pergunta pras clientes Tipo ginecologista De buzita, nós entende De buzit, 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 buzita Nós entende De buzit, 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 buz O DJ do baile vai te chamar pra dança É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Quebrando minhas Eu quero sair só Eu quero passar Eu vou 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 passar Meu nome é valente Que o apelido é quero Ai que vontade louca Ai que vontade louca Ai que vontade louca Eu preciso de controlar Tô doidinha pra te dar 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 Eu não acho a chota Eu nem vou me estressar Que o depurto sempre volta O João catucata xota O TG catucata xota Mas eles não se preocupam Que o depurto sempre vai O TG catucata xota O TG catucata xota Mas eles não se preocupam Que o depurto sempre vai Traz a liga gostosa Mas senta aqui na piró Mas eles não se preocupam Que o depurto sempre vai 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 Ela não quer saber de compromisso Ela estão à procura de aventura Faz até amor na rua Tatarada, tatarada, tatarada Tatarada, tatarada, tatarada Te empolho, te escolho, te achar as sapas Tatarada, tatarada, tatarada Te empolho, te escolho, te achar as sapas Nossa, de Geogra, no paixão Cante na varinha até embaixo Cante na varinha até embaixo Desce desce super terra Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Que de brano faz ser o carralho Elas não querem saber de compromisso, elas estão em procura de aventura Estar, 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 estarada da chatuba Faz até amor na rua Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada Te pône o fisco com o olho, machucar as safadas Tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada Te pône o fisco com o olho, machucar as safadas Nossa de cabra é no paixão, só, só, só E baixo, e baixo, cante a barriga até em baixo E baixo, e baixo, e baixo, cante a barriga até em baixo Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Meu baile tá muito giro, aqui não dá pra ficar Só toca R7 e o crio, e essa ele vai estourar Menina cheia, eu tinha o seu, jogando o boboa Tá me deixando louco, vamos ali gostar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar Vai no beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo O baile cada hora, ao som do R7 Ela look doida pra santa na dos moleque O verão chegou, o bafalorela no look Vou te levar pro beco, cê não pode ser fechado O que que dá é voltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber, faz assim, mama meu couto de Quer saber, faz assim, mama meu couto de Alô amor, tô te ligando Pra dizer que eu te amo E que não consigo mais ficar Nem um minuto sem poder Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí é novinha, tu tem que entender Que tem varaz no mesmo intuito que você Basta você esperar Que você vai ter Aí Nossa, que gebreia no paixão Mas me liga depois que eu tô com o balde Tem uma cachorra aqui de quatro Empolando pra caralho, quicando pra caralho Mas me liga depois que eu tô com o balde Tem uma cachorra aqui de quatro Empolando pra caralho, quicando pra caralho Mas me liga depois que eu tô com o balde Tem uma cachorra aqui de quatro Empolando pra caralho Me liga depois que eu to ocupado Que tem uma cachorra aqui de quadro Demorando pra caralho Me liga depois que eu to ocupado Que tem uma cachorra aqui de quadro Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou 5, 7 boladão Sou assaltante e catador O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta Que de brano faz ser o caralho Que de brano faz ser o caralho Que de brano faz ser o caralho Doze mil reais por dia? Nossa, assim elas não aguentam Eu já fico beboche em vida Breno Paixão Se não for bandido, pra ela nem serve Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta Fala DJ Breno Paixão, seu vagabundo O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta Que de brano faz ser o caralho Que de brano faz ser o caralho Se você não for bandido, pra ela nem serve Se não for bandido, pra ela nem serve Se não for bandido, pra ela nem serve Ou seja, abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta O sonho de consumo dela é dar pra bandido É o G5 Deboche Vida É o G5 Deboche Vida